O príncipe de Mônaco é cavaleiro de ordem do Vaticano. O príncipe Albert II, soberano do Principado de Mônaco, é um dos mais importantes monarcas da atualidade. Reinando sobre um estado minúsculo, encravado entre a França e a Itália, o príncipe Albert II é uma personalidade de grande influência no cenário político, esportivo, econômico e científico mundial, além de um dos mais importantes monarcas católicos do mundo, que no último sábado foi elevado ao mais alto grau de cavaleiro de uma ordem milenar do Vaticano, cuja origem remonta às primeiras cruzadas. Atleta, político e ativista de várias causas, o príncipe não somente patrocina e organiza, como também compete em vários eventos esportivos. É engajado em causas sociais, ambientais e contra a corrupção. Sua Alteza Sereníssima construiu, durante seu reinado, uma ampla rede de serviços públicos prestados à população do Principado e, desde 2019, seus jovens filhos estudam em uma das escolas públicas do Principado. Atestando a qualidade dos serviços públicos prestados à população de um dos poucos lugares do mundo onde não existem impostos. Além de ter modernizado o sistema legal do Principado, assegurando liberdade de imprensa, proteção da privacidade, igualdade de gênero e medidas anticorrupção. Com grande interesse em questões ambientais, sua atuação nesta área, em vez de discursos vazios e projetos de poder disfarçados, é concentrada em ações reais que resultam em resultados diretos e exemplos práticos, como a implantação de fontes de energia limpa e a substituição de toda a frota oficial do Principado por Veículos Elétricos, além de conceder incentivos e subsídios para a aquisição desse tipo de veículo por parte dos cidadãos. É também neste sentido que o Príncipe tem realizado importantes trabalhos na Terra Santa. Além de iniciativas assistenciais e caritativas em Israel, na Palestina e na Jordânia, O Principado tem desenvolvido projetos que visam a obtenção de energia limpa e recursos naturais sustentáveis, como a obtenção de água extraída do ar em uma região repleta de desertos. Tais iniciativas renderam ao Príncipe o título de Doutor Honoris Causa, da Universidade de Tel Aviv, em Israel, e no último sábado, dia 2 de outubro de 2021, recebeu do cardeal Fernando Filoni, grão-mestre da Ordem Equestre do Santo Sepulcro, da qual é cavaleiro desde 1983, a insígnia de grão-colar, a mais alta distinção da Ordem, atualmente tida por apenas 12 pessoas em todo o mundo. A Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém foi fundada em 1099 por Godfrey de Bullion, primeiro governante do Reino Latino de Jerusalém, e é atualmente, junto com a Ordem de Malta, as duas únicas ordens cruzadas de cavalaria legitimamente reconhecidas como autênticas, sob a proteção do Vaticano. Durante as cruzadas, seus cavaleiros lutaram em defesa da cristandade, e mesmo após o fim das cruzadas, continuaram se dedicando à proteção dos peregrinos e à preservação dos lugares sagrados. Atualmente, os frontes de batalha são outros, e se os cavaleiros dedicam-se a apoiar o Patriarcado Latino de Jerusalém na realização de suas obras religiosas, espirituais, caritativas e sociais na Terra Santa, assegurando a presença cristã naquela parte do Oriente Médio. A Ordem conta hoje com cerca de 30 mil cavaleiros e damas, em 60 tenências em todo o mundo, incluindo monarcas e chefes de Estado, como os reis da Espanha e da Bélgica, os soberanos de Mônaco, Luxemburgo e Lechenstein, membros de importantes casas dinásticas do mundo, como o príncipe Gários, chefe da casa de Gassan, a única dinastia árabe cristã do mundo, e Dom Bertrand de Orleans e Bragança. O Papa é o soberano da Ordem e o Patriarca Latino de Jerusalém é o seu grão-prior. Desde 2019, o cardeal Fernando Filoni, profundo conhecedor da realidade dos cristãos no Oriente, tendo sido núncio apostólico no Iraque, na Jordânia e também nas Filipinas, é o seu grão-mestre. A condecoração se deu durante uma audiência oficial no Palácio Grimaldi, quando o chefe de Estado do Principado de Mônaco recebeu das mãos de seu grão-mestre as insígnias de sua distinção. Em retribuição, o príncipe soberano condecorou sua iminência com o título de grão oficial da Ordem de Grimaldi, mais alta distinção do principado, que geralmente é concedida por ocasião da festa nacional. Hoje em dia, muito se fala do papel simbólico e protocolar dos chefes de Estado em muitas monarquias atuais, o que certamente não se aplica ao soberano do pequeno principado, que é um monarca com plenos poderes políticos adequados à sua posição. Apesar de sua pequena extensão territorial, o Principado de Mônaco sempre figura no topo da lista de lugares com população mais rica do mundo, de melhor IDH e qualidade de serviços públicos, entre outros destaques. O soberano príncipe Albert II, que também é o terceiro monarca mais rico do planeta, representa bem as virtudes de um monarca e de uma monarquia bem-sucedida. Guardião das tradições da mais antiga Casa Soberana da Europa, que lidera o pequeno Principado há cerca de sete séculos, o príncipe é um grande visionário em frutuosa sintonia com as melhores tendências dos dias atuais, provendo o seu povo dos melhores benefícios que se poderia esperar de um líder. Liberdade econômica, tecnologia, turismo, negócios, eventos esportivos e culturais transformaram o Principado de Mônaco, de um dos lugares mais atrasados da Europa no século XIX, naquele com a população mais rica e próspera do mundo, onde o cidadão não paga impostos e os filhos do soberano estudam em uma escola pública. E é bem provável que o cidadão monegasco não queira trocar sua vida naquele pequeno pedaço de terra, pela de nenhuma das grandes potências geopolíticas atuais. E a elevação do príncipe cavaleiro ao grau mais alto desta importante ordem do Vaticano é um sinal de que este, mais do que um caso de sucesso de um monarca, talvez seja um exemplo de caminho a ser seguido nos turbulentos dias em que vivemos. A audiência foi acompanhada de um almoço nos jardins do palácio e de uma cerimônia religiosa na Catedral do Principado. E este foi o Plantão Monarquia News. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. E fique atento às notícias e novidades do mundo monárquico. Legenda Adriana Zanotto